Bom dia, bom dia, bom dia! Tourinhos e tourinhas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao canal Espaço Gratidão para aqueles e aquelas de vocês que ainda não me conhecem. Eu sou Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador, quântico integrativo e oraculista. Sou fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão e trago a vocês semanalmente tiragens coletivas e intuitivas para o signo de touro, ok? São tiragens coletivas e intuitivas, não vai ressoar com todos, nem tudo vai ressoar na sua energia. Desculpa. Portanto, pegue para você somente aquilo que é seu e aquilo que não é, você devolve para o universo. Assista também aí o seu signo ascendente, o seu signo lunar aqui no canal para que você tenha mensagens complementares. Lembrando, como a maioria de vocês já sabem, essa tiragem muito me interessa, afinal, eu sou o Taurino com muito orgulho e gratidão, né? Meu Sol está em touro e bora ser feliz, ok? Queridas almas, essas tiragens elas são destinadas a quem possui Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter no signo de touro. Porém, desculpa. Porém, se você, querida alma, tem algum outro ponto forte no signo de touro dentro do seu mapa astral, ou se você está aqui para saber de um Taurino ou de uma Taurina, posso sim estar falando com vocês, ok? Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, vem fazer parte, né? Faça parte, eu ia falar, faça aí, meu Deus do céu. Vem fazer parte dessa família que cresce a cada dia, né? Ajude, né? A interação e a participação de vocês, ela é muito importante para que o canal cresça, para que o canal seja reconhecido e recomendado pelo YouTube, e assim, claro, mais e mais pessoas têm acesso a essas mensagens de força, fé, esperança, luz, amor e cura. E, claro, de prosperidade. Bora ser feliz? Quem tiver interesse em tiragens particulares, o meu WhatsApp está na descrição do vídeo, bem como outras informações. Bora ser feliz? Vamos lá, então. Salve, universo, salve, alunos, salve, amantes. Pelo jeito que vocês estão vendo que eu acordei daquele jeito, né? Vocês estão vendo que, né, para mim não tem essa de segunda, ai, poxa, vai começar e tal. Não, para mim nós já começamos aí daquele jeito. Quanto mais pensamento positivo a gente tem, mais as coisas fluem. Quanto mais alegria a gente manifesta, mais gratidão, mais as coisas fluem, tá legal? Fica essa dica aí para vocês aí, que são meus irmãozinhos de alma. Afinal, tourinhos e tourinhas merecem aí o que vieram fazer, que é prosperar. Nós somos prósperos. Então, repita aí, comenta aí. Eu sou próspero, eu sou próspera. Assim aí está feito. Bora ser feliz? Salve, universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador. Divina Presença, eu sou o Deus Deus. Salve toda a egrégora de luz, de amor, de cura, de paz e de prosperidade. Salve. Universo, quais são as energias, possíveis acontecimentos e orientações aí para o coletivo do signo de touro? O que touro precisa saber fazer para manifestar os seus sonhos e desejos? Salve, universo. Uau! Como eu amo muito tudo isso. Touro, próximos dias aí trazem uma oportunidade de vocês cocriarem a realidade que vocês querem, desejam, para que vocês adquiram estabilidade. Lembrando que é muito importante. Como nós temos uma energia do universo falando, touro, esse é o seu momento, vai lá e cria. Você tem as ferramentas, você sabe o que você tem que fazer. E uma das coisas que você precisa fazer, tourinho, é, tourinha, é desapegar. Existe uma energia aqui de apego também, tá? Vamos ver as energias aqui, tá? São energias rápidas, podem surgir algumas comunicações, alguns convites, algumas mensagens, pode ser que alguém venha conversar com você, presta atenção nas informações, nas mensagens, presta atenção em tudo que você vê, tá? Mas a mensagem principal aqui já não podia ser melhor, né? Um mago. É touro, nesses próximos dias, cocriando a realidade que sempre quis. É o momento de touro começar a construir o seu sonho, os seus desejos, tudo que se manifesta aí na vida de touro, tá? Existem alguns tourinhos e tourinhas aí, frustrados, frustradas, se sentindo arrependido, se sentindo lesado, tá? Mas durante esses próximos dias, essa semana, temos aí uma oportunidade e até um chamado para que touro cure tudo isso, para que touro perdoe, né? Existe aí uma energia de frustração em relação ao passado, porém, né? Temos aqui uma energia de não se deixar limitar ou bloquear por causa dessas energias, tá? O que aconteceu ontem não significa o que vai acontecer hoje, né? Porém, temos aqui uma necessidade de touro prestar atenção nas escolhas que vai fazer para que não se arrependa de novo, para que não se frute, tá? Temos aí um seis de copas. Presta atenção também, porque para quem é afetivo amoroso, pode ser que alguém do passado que machucou muito touro possa se manifestar, querer uma reconciliação, não querer um retorno, tá? E assim, nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas, tá? Inclusive, eu estava conversando com uma pessoa ontem, né? Quando o outro erra comigo na primeira vez, a parcela maior de responsabilidade é dele. Quando o outro erra comigo pela segunda vez na mesma coisa, a responsabilidade maior é minha. Então, presta atenção para depois não ficar se sentindo arrependido, arrependida, se sentindo lesado, lesado, tá? Temos uma energia de cura dessas frustrações, tá? Essa é a energia principal. Eu sempre trago as informações complementares, mas a energia principal é de cura, onde você desbloqueia a sua vida e consegue materializar um monte de coisa. Olha o rei de ouros aqui. Então, presta atenção, siga as orientações, porque se você seguir as orientações, tem tudo para dar certo, ok? Energia, lembre-se, mago, novo, novo início, a confiação da realidade. Então, assim, aqui, eu vou ser bem sincero, touro está na energia do novo, tá? Do novo, de algo novo na sua vida, ok? Energia, olha o imperador aqui, olha o imperador. Lembre-se que você é o senhor, a senhora da sua vida. Lembre-se que você é quem tem o poder de decidir as coisas pela sua vida. Então, presta atenção nas escolhas que você vai fazer, presta atenção nas escolhas que você faz, para depois não chorar o leite derramado, tá? Aqui, nós temos a energia de que touro é um imperador. Touro tem autoridade e autonomia sobre a sua vida para sair dessa energia de lamentação. Eu vejo muitos taurinos e taurinas, né? Chorando o leite derramado, né? Naquela coisa de, ai de mim, ó céus, ó vida, parou, parou, parou. É hora de sair desse luto, é hora de sair dessa angústia, o fim desse momento está próximo. Só depende de você, é claro, né? Depende de você sair dessa energia, depende de você fazer melhores escolhas, tá? Vem aí uma energia de muito mais reciprocidade. Vem uma energia aí de muito mais sucesso, de muito mais abundância. Então, presta atenção, né? Para que as escolhas que você vai fazer daqui para frente sejam mais assertivas, né? Abra o seu coração para o novo, abra o seu coração para receber toda essa abundância e prosperidade que o universo está disponibilizando para vocês. Afinal, a primeira carta do jogo foi o mago. Vocês querem coisa mais incrível do que ter o mago como primeira carta do jogo? Não tem, tá? Energia. Energia para Touro. Energia para Touro. Uau, hein? Vocês não estão querendo ouvir mais? Eu vejo o Touro aí, ó, dando as costas a essa energia, né? A essa energia do passado. Eu vejo o Touro dando as costas a ele, dando as energias de frustração e arrependimento. Eu vejo o Touro buscando águas mais tranquilas, onde ele possa realmente se estabelecer, cocriar, viver. Porque até então, Touro estava o quê? Touro estava sobrevivendo. E com tudo isso, Touro começa a construir o seu futuro. O Pagem de Ouro fala de algo novo que surge na vida de Touro. E Touro... Algo que começa devagar, que começa pequeno, mas que tende a crescer, a se desenvolver, a se solidificar. é Touro aí, recebendo as bênçãos, aquilo que ele já vem esperando há muito tempo. Olha aqui. Os movimentos estão acontecendo e o universo convida você a fazer a sua parte. O universo convida você a fazer os seus movimentos para que você acelere o processo. Se prepara, se prepare para um momento de muita felicidade. e é relacionado a uma parceria. Pode ser afetivo amoroso, pode ser profissional, adeque aí a sua realidade, adeque aí ao teu momento presente. O que temos aqui é uma energia muito positiva para Touro por criar algo duradouro. Sabe aquela coisa onde Touro tem a oportunidade de cocriar a realidade que deseja e é uma realidade sólida, algo que não vai desmoronar com qualquer vento, mas é algo que se solidifica, que prospera e que traz muita prosperidade e abundância para Touro. Presta atenção nessa energia porque o que eu vejo aqui para Touro é realmente Touro aí dando as cotas. Pode ser que alguns vão viajar para outra cidade, para outro estado, vão fazer alguma mudança. Mudança de comportamento, mudança de crença. Presta atenção, analise aí a sua realidade. O fato aqui é que Touro vai em direção à água mais tranquila onde ele possa construir essa solidez, essa prosperidade, essa abundância na vida de Touro. Uau! Que leitura! Gratidão, universo! Salve a luz, salve o amor, salve o grande espelho criador, salve anjos da canção, terapia que não vinha, salve o Toro dos Anjos. Qual é a mensagem, a energia para Touro? Quais os possíveis acontecimentos, quais as orientações, o que Touro precisa saber, o que Touro precisa fazer, universo, para manifestar tudo isso que está se apresentando para ele? Rei de ar, rei de ar e o sol. Presta atenção, Muitos aqui, devido a toda essa frustração, a toda essa perda, toda essa derrota, podem estar fechados para o novo, podem estar muito rígidos, podem estar muito féticos, mas é importante, uma, que vocês conversem com alguém, se vocês sentem a necessidade de procurar ajuda, procure ajuda de um profissional, pode ser um psicólogo, pode ser um terapeuta como eu, pode ser um tarólogo como eu, ou como outro, tem tanta gente boa por aí, eu não sou o único, eu não sou o melhor, a gente atrai aquilo que a gente ressoa, mas aqui, a mensagem principal não é essa, eu estou trazendo um ídolo de informação, porque pode ressoar para alguns, porque quando eu olho um rei de espada com o sol, aqui é o seguinte, Touro, pode começar a se planejar, pode começar a se organizar, porque vem muito sucesso, algo novo, incrível, com muita iluminação, com muito sucesso, vai e vem se manifestando na sua vida, então aproveita essa energia, diga o que pensa com confiança, procure aconselhamento profissional, equilibre as considerações mentais e emocionais, é a hora de ter equilíbrio, é a hora de colocar no mesmo patamar, a emoção e a razão, para que você consiga fazer a decisão, a escolha acertada, assertiva, o sol fala, despeixe feliz, novas ideias brilhantes, que levam ao sucesso, confie em si mesmo, arcângel, Uriel, se manifestando aí, para o coletivo de Touro, galera, meu Deus do céu, e principalmente, Touro tem essa dificuldade, muito de se jogar no novo, por causa da construção, da mudança, tudo, para de pensar o pior, não fica pensando o pior, tá, segura a ansiedade, não pensa o pior, não fica aí, sofrendo por antecipação, siga o fluxo, só vá, só vá, o que vocês estão começando a construir, é algo incrível, é algo próspero, é algo sólido, tá, é algo fantástico, na vida de vocês, tá legal, vamos lá, energia para o coletivo, cinco de terra, muito, muito de vocês aí, vibrando na escassez, muito de vocês aí, vibrando na falta, né, vamos parar, né, chega o momento aí, de renascimento, no seu campo financeiro, no seu campo, afetivo, amoroso, não sei qual que é a sua realidade, mas aqui, temos uma energia, de renascimento, em algum campo, em que você sente falta, né, olha o mago aqui de novo, olha o mago, para muitos aqui, eu vejo, que alguns estão aí, manifestando, essa escassez, né, vibrando nessa escassez, tá, devido a essa perda, devido a esse fracasso, devido a essa frustração, porém, porém, tá, os anjos convidam você, a se levantar, e voltar a andar, se levantar, e voltar a viver, tá, o mago, mais uma vez aqui, é hora, de, você, tourinho, tourinha, cocriar, a realidade, que você, deseja, ok, lembre-se, você está no caminho certo, continue, só siga, as orientações, medos em torno do dinheiro, a sabedoria, para aceitar a ajuda dos outros, trabalho independente, incerto, querida alma, presta atenção, você não precisa carregar tudo sozinho, e assim, né, procure focar na solução, ao invés do problema, tá, quando você foca no problema, você está alimentando o problema, quando você foca na solução, você está dinossinando o problema, consequentemente, você consegue sucesso, você consegue essa renovação, você consegue essa ascensão, você consegue esse, esse, esse bolo da pênis, né, que muitos chamam, tá, energia para o coletivo de touro, já pular as duas, é a justiça divina se fazendo presente na nossa vida, tá, se prepara para viver um momento de muita felicidade, olha o 10 de copa, as coisas estão se equilibrando e se harmonizando na vida de touro, touro realizando seus sonhos, touro se saciando emocionalmente, tá, pode se preparar para um momento muito, muito feliz, tá, arcângel raguel, decisões juntas e imparciais, faça o que você sabe que está certo, defenda as suas convicções, uma vida familiar contente e gratificante, suas necessidades emocionais e materiais estão supridas, relacionamentos confiáveis, confiáveis, tá, para quem já está numa relação e de repente está passando por alguma turbulência, isso vai se acabar, para quem está solteiro, eu vejo aqui, pode ser que você conheça alguém, pode ser que você comece a construir, aqui, eu vejo que, aquilo que você deseja, se manifesta na sua vida, te trazendo muita felicidade, muita alegria, pega essa energia para você, touro, pega essa energia para você, é a justiça divina, isso é predestinado, você merece, tá, e olha aqui, o imperador em cima da justiça, acredite no seu potencial, acredite em você, acredite na autoridade e na autonomia que você tem sobre a sua vida, é porque a justiça divina está do seu lado, as coisas vão se equilibrar, o universo também está se movimentando em direção a você o quê? A você ser plenamente feliz, plenamente saciado, emocionalmente, vem algo aí incrível, realmente na sua vida, preste atenção, as portas do culto estão se movimentando, é hora de deixar o passado para trás, curar toda essa situação, tá, não se limite por causa desse passado, agora é momento de você olhar para frente e parar de se estar olhando para trás, tá, siga a sua intuição, preste atenção na sua intuição, a sacerdotisa, a arcângela e o ranel, eu estou falando com uma grande maioria de tourinhos e tourinhas que estão se refazendo afetivamente, amorosamente, para quem está numa relação, essa relação ou ela progride, ou ela se estabiliza, tá, porque pode ser que eu esteja falando com algumas pessoas, que estejam passando por alguma turbulência dentro da sua própria relação, mas é lógico, avalie se vale a pena continuar, tá, para quem está solteiro, eu vou dizer para vocês, preste atenção na intuição, as portas do culto estão se movimentando para colocar alguém, pré-destinado na sua vida, alguém com quem você vai, é, produzir frutos, estabilizar, né, em outras palavras, né, vem alguém aí que realmente é para um casamento de verdade, sólido, feliz, sacerdotisa, arcângel, raniel, ouça a sua intuição, tenha paciência, analise cuidadosamente o que você quer antes de agir, quem estão entendendo isso? A lua, intuições importantes, duas casas de intuição, a espiritualidade está do seu lado aí, te falando, siga a sua intuição, siga a sua intuição, não se limite, não tenha medo, medo de nada é só amor, acontecimentos ocultos, liberte os medos que o reprimem, as duas cartas é de arcângel raniel, gente, o amor está no ar para o soro, arcângel raniel é o arcângel do amor, para quem está querendo manifestar um amor divino, para quem está querendo harmonizar sua relação, procure colocar alguma frequência de arcângel raniel ali no YouTube, para você ouvir, procure meditar junto com o arcângel raniel, porque assim, aqui é energia de amor para você, é energia de amor para a grande maioria, eu vejo vocês embarcando numa relação muito mais próspera, muito mais sólida na vida de vocês, presta atenção, abra o seu coração, vem aí um novo início, olha o ar de espada, vem uma nova ideia, uma nova consciência, uma nova verdade, uma nova percepção, daquilo que está acontecendo à sua volta, e lembre-se, a sacerdotisa, e, né, a lua, presta atenção na sua intuição, porque a espiritualidade está gritando aí, para você, para te instruir, a seguir o teu caminho, a encontrar aí, o que vai realmente te tornar, ou te fazer, feliz, abundantemente, gratidão, universo, receba aceito, e agradeça, essa energia linda e maravilhosa, salve, salve cigano, salve cigana, salve santa saracali, op, que aureou, salve toda a egrégora de lúdia, amor de cura, de paz e prosperidade, salve o povo do Oriente, salve cigano Pablo, energia do povo cigano, para o coletivo do Senhor de Touro, gratidão, 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 salve a luz, salve o amor, salve o grande respeito criador, divina presença, eu sou, vamos lá, já vou falar para vocês, procurem aí, fazer alguma limpeza energética, um banho, acender incenso, fazer oração, fazer de repente ali, os 21 dias de Arca de Miguel, fazer alguma coisa, existem energias ocultas aí, eu vejo muita gente com obsessores, aqui não é magia, não tem necessidade de ficar procurando trabalho, essa coisa não, tá? Aqui é muito mais uma energia de vocês, a prestar atenção aí, em perdas energéticas, prestar atenção aí, em desgates, em roubo de energia, tá? Para muitos aí, realmente aí, são obsessores, que às vezes fazem com que Touro se desfoque do seu objetivo, tá? Às vezes fazem que Touro não consiga enxergar as coisas, como se as coisas estivessem no viado, mas também temos uma energia aqui, disso se transformando e acabando, isso é passageiro, isso está acabando, procure manter o foco, e essa limpeza aqui, o set de pausa aqui, falando para você, se proteja, se limpe, se renove, para que você esteja pronto, né? Ou para que você tenha mais clareza sobre o caminho a seguir, sobre essas intuições que chegam aí, para você confiar mais, tá bom? Energia para o coletivo de Touro. Olha, vem um período de muita felicidade aí. Tem aí uma viagem longa, para alguns fazerem, ou vocês vindo, ou alguém vindo até você, trazendo muita felicidade. Temos aí também a energia do fim dos tempos difíceis, as coisas acabando, uma transmutação acontecendo aí, como se Touro estivesse trocando de pele, tá? Temos uma energia aqui de conclusão de algo, e também, principalmente aqui, a necessidade de uma decisão objetiva sobre o que você deseja para a sua vida. Essa pessoa que chega na sua vida, para quem é leitura afetiva amorosa, é uma pessoa companheira, leal, fiel. Alguém que vai, que traz para você uma energia de concomitância, de alinhamento com as leis universais do dar e receber. É alguém que vai entregar a você na mesma medida que você entrega, tá? Ou seja, se você é uma pessoa que entrega muito, essa pessoa que chega vai entregar muito para você também, porque a sorte está do seu lado, né? É o universo conspirando a seu favor. É realmente alguém que vem aí e traz uma energia de sucesso. Eu vejo você, Tourinho, Tourinha, tendo sucesso aí nos próximos dias, nas próximas semanas, né? Um sucesso, tanto financeiro, como emocional. Temos aí uma energia de muita felicidade. O 10 de Copas de novo se manifestando. Aqui, a novidade. A novidade chegando, a realização de sonhos, se prepara para viver algo extraordinário na sua vida. Energia. Olha aqui, olha o coração aqui, universo! Pô, gratidão! Tourinho de tourinha, se prepare, porque essa pessoa que vem, ela vem para ficar. Essa pessoa, ela vem para realmente construir algo incrível com você. Então, abraça essa ideia, né? É o seu sonho sendo realizado. O Págio de Copas também fala do início da construção do sonho. 24 é o 6. Amor, coletivo, família, se prepara para viver o amor dos sonhos. Tá? Se prepara. Se prepara, porque você está sendo contemplado, contemplada, mais uma vez, porque a cigana também fala disso. Ouça a sua intuição. É o seu momento, touro. É o seu momento, se você está chegando numa nova fase com muito mais vitória, reconhecimento na sua vida. Uau! Gratidão, universo! Eu não vou nem falar mais nada. Eu vou encerrar por aqui, porque eu acredito que vocês já entenderam a mensagem. Eu acredito que já está tudo muito claro e bora ser feliz. Mas eu vou falar para vocês. Se prepare, porque Uau, o centro do jogo de vocês, a justiça, é o divino trazendo o que é seu por direito. É predestinado. É predestinado. Uau! Gratidão, aceito, recebo e agradeço. Afinal, eu estou saurino. Né? E esse também é meu desejo. Então, bora, 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 ser feliz e vamos lá. Né? Gratidão infinita. salve a luz, salve o amor, salve o grande espelho esquiador, divina presença, eu sou. Toda a fraternidade branca, médio da cento, trabalhador de luz, anjo de arcanjo, serapim de grubins, eloins, eloas, divas e devas. Qual é o mestre que se apresenta aí para touro neste momento, universo? Oromazes e Diana. Eu sou a liberdade divina, eu sou a liberdade divina, eu sou a liberdade divina. Se prepara, touro. Se prepara. Porque, assim, não é aquele amor que aprisiona, é aquele amor que liberta. Não é aquele trabalho que aprisiona, é aquele trabalho que liberta, que exalta. Então, se prepara para viver algo realmente incrível. Temos aqui uma energia, se não me engano, se não me engano, Oromazes e Diana são os dirigentes das salamandras. não tenho total certeza, mas nós vamos ver aqui agora, tá? Eu não lembro de tudo, né? A cabeça não é tão, tão assim igual, né? Vamos lá. Depois que me falam o que vocês acharam, Devas, Oromazes e Diana dirigentes das salamandras. Gratis da universa, né? Essa carta representa a necessidade de dissolver todas as impurezas e imperfeições que são impregnadas nos seus corpos físico, etérico, emocional e mental. Você vem impregnando seus corpos com limitações cada vez que pensa, sente e fala sobre coisas negativas, impuras e imperfeitas. Essa energia fica circulando na sua aura e é irradiada ao seu redor, criando situações limitantes. Invoque a salamandra, Oromazes e Diana e visualize o fogo violenta descendo sobre você e dissolvendo todas as imperfeições, permitindo que seus corpos sejam instrumentos por onde a criatividade divina possa fluir e gerar bênção, saúde, pureza e harmonia. Sinta-se completamente livre de todo passado negativo e impuro e sustente essa liberdade em seus corpos. Assim aí está feito gratidão. Queridas almas, essa é a mensagem para vocês dois. Se prepara para viver o amor que você sempre sonhou. Para quem é amor, para quem não é amor, se prepare para ser feliz como você nunca imaginou que seria. Beijo no coração, não me sei gratidão, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. Vejo vocês na live hoje à noite ou na próxima tiragem. Beijo no coração, namastê, gratidão, até a próxima. Tchau, tchau.